Estreza mesmo a mulher que não sai de mim, sai de mim, não sai Se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Mas nada menos beijinhos, do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços de ser milhão de abraços Aperta assim, colata assim, calata assim, abraça assim, beijinho, se carinho, se der fim Recomar seu negócio, de você bem pra seguir Aperta assim, colata assim, de você bem pra seguir Aperta assim, colata assim, de você bem pra seguir Aperta assim, colata assim, de vocês bem pra seguir Amém. Amém. Amém.